Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós teremos live com Geraldo Linus Neto, que vem falar sobre transição planetária. Aguardo, enviando os convites aqui. Boa noite, gente. Olá, boa noite, Geraldo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vim aqui, recebam um abraço virtual aqui de Recife, do Tabernáculo Espírita Apóstolos de Cristo. Eu vou ser bem breve, para não tomar o seu tempo, porque eu sei que o assunto é bem extenso. Eu vou fazer uma breve, eu fiz uma colinha aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar com vocês aí, do Tabernáculo Apóstolos de Cristo. Nós que agradecemos. Geraldo Linus Neto, ele é mineiro, conheceu a doutrina espírita desde muito jovem. Conheceu o Chico Jovem em 81, de quem foi amigo pessoal. É médium psicógrafo, escritor e faz palestras, seminários e congressos pelo Brasil e o exterior. Iniciou as atividades no Senato Espírita Antônio de Pádua e União Espírita Mineira. Participou da Mocidade Espírita, o precursor e da Cantina Francisco de Assis. Fundou o Departamento Editorial da União Espírita Mineira em 1984, no qual coordenou a publicação de 12 livros, sendo 10 deles, da Lavra de Chico Xavier. Foi diretor-secretário da União Espírita Mineira de 1983 até 1995. É autor da biografia Chico Xavier Mandato de Amor. Durante sete anos, participou das atividades da Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis. Em 2004, fundou a editora Vinha de Luz, que especializou-se na publicação de livros póstumos da Lavra Mediúnica Inédita de Francisco de Assis, de Chico Xavier, desculpa. Em parceria com a doutora É o Nervosismo. Em parceria com a doutora Marlene Nobre e a F Editora, lançou em 2011 o livro e o DVD Não Será em 2012, contendo as previsões do médium Chico Xavier sobre a transição planetária e o papel do Brasil. Em agosto de 2014, foi lançado o documentário em DVD Data Limite, segundo o Chico Xavier. Em novembro de 2015, foi a vez do documentário The Afterlife Investigations. A TV Web, a Caminho da Luz, tem lançado suas palestras em DVD, né? Geraldinho é também o idealizador e fundador da Casa de Chico Xavier e de Pedro Leopoldo, na residência do médium. Foi um dos idealizadores do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, que é realizado anualmente. É o atual presidente da Fundação Cultural Chico Xavier e de Pedro Leopoldo. Desde 2012, participa na direção do Portal Saber. Em Belo Horizonte, coordenou o grupo de estudos. O Zeca Machado participou dessa atividade do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. E agora, em 2018, participou do documentário também Quando Lembro de Chico. Sim. Teuzita, aumenta o volume, Teuzita. Ela tá aqui perguntando como faço pra ouvir. Bom, Geraldinho, passo a palavra pra você, porque eu sei que o assunto é bem extenso e eu quero explorar bastante. E aí, no final, se a gente tiver um tempinho, eu tô lendo aqui os questionamentos que as pessoas enviarem pra você responder. Tá bem. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gente tá aí unidos pela multimídia. E a gente fica feliz porque o Chico, de certa forma, previu isso, né? Previu que nós teríamos essa questão da divulgação da doutrina espírita pela multimídia. E eu fico muito feliz de participar disso, de viver isso. Uma vez que nós estamos fazendo, vendo a realização de uma profecia do Chico Xavier a esse respeito, né? coisa que ele conversou comigo ainda na década de 80. Nem tínhamos internet, celular, computador pessoal, nada disso. E ele me falou, os espíritos estão me dizendo que chegará o dia em que a doutrina espírita será divulgada em multimídia. E é o que nós estamos fazendo hoje. O tema é muito amplo, como você já antecipou, transição planetária. É quase impossível a gente falar disso tudo em uma hora, numa live de uma hora. Eu tenho certeza que os amigos vão ter paciência comigo e paciência também de buscar no YouTube da TV Saber Espiritismo todos os estudos, as palestras que nós fizemos lá, que está gravado gratuitamente. Quem quiser acessar, basta acessar o YouTube da TV Saber Espiritismo. Tem palestras minhas a respeito, do Marco Paulo de Espírito, que participa conosco do Grupo Espírita Saber Amar. Com os livros que ele editou, falando sobre o Apocalipse segundo o Espiritismo, por exemplo. E o livro mais recente. Nós temos o Wallace também falando sobre o assunto. Temos outros companheiros, como Carlos Malabi, também do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. E os estudos que nós fizemos a esse respeito em várias oportunidades. Então, na verdade, o que nós vamos tentar fazer aqui é um resumo, tá bom? E dentro do possível, vocês também podem colaborar. Bom, o que é a transição planetária? Não é novidade nenhuma. Ela já havia sido prevista pelos profetas do judaísmo, especialmente pelo profeta Daniel, no Velho Testamento. A gente pode dizer que o profeta Daniel é o mais apocalíptico de todos os profetas do judaísmo. Mas não somente ele, há outros, como Isaías, como Joel, que também tratam do assunto, Ezequiel. Enfim, esse momento de evolução terrestre, em que a Terra está mudando de patamar, subindo um degrau na escala evolutiva dos mundos, era um momento já esperado há muitos séculos. Vamos dizer, há muitos milênios até. Com Jesus de Nazaré, a previsão sobre a transição planetária atingiu o seu ápice, porque ele era o mestre, o nosso divino governador, divino amigo da Terra. E ele não somente previu esses momentos no seu sermão profético. Então, basta que a gente vá no evangelho de Jesus, nos seus quatro evangelistas, e procuremos lá o sermão profético, e nós vamos ver Jesus falando sobre a transição planetária. com muita clareza. Aliás, Emmanuel, através do Chico Xavier, vai nos dar detalhes, inclusive, da fala de Jesus, quando Jesus recebe a primeira leva de cristãos sacrificados na arena romana. Entre eles estava Lívia, esposa do senador Públio Lentulus, que foi muito bem, a história é muito bem conhecida por todos nós, espíritas, constante do livro, do livro Há Dois Mil Anos. Lá na segunda parte, no capítulo VI, quando Jesus vai receber os primeiros cristãos que tombaram na arena romana, entre eles Lívia, ele vai falar sobre a transição planetária nos séculos futuros, que é o que nós estamos vivendo hoje. Ele vai dar detalhes. Aliás, eu convido todos vocês a procurarem lá o capítulo VI da segunda parte do livro A Caminho da Luz. E Jesus não para aí, porque ele fala com os apóstolos, ele conversa com seus discípulos, que mais tarde vão se tornar apóstolos. Mas ele decide encerrar a sua mensagem através de um fenômeno mediúnico extraordinário, porque na Terra, por volta do ano 110, só havia João Evangelista, encarnado ainda na Terra. E é justamente João Evangelista que é convidado, ele estava preso na ilha de Pátimos, e ele é convidado a sair do corpo, vai ter com Jesus de Nazaré, no mundo espiritual superior, e Jesus, em nome de Deus, lhe apresenta o futuro, que é justamente o último livro da Boa Nova, chamado Apocalipse de João Evangelista. Apocalipse não significa destruição, muita gente confunde essa questão. Apocalipse, o sentido da palavra é revelação. Então, é a revelação de Deus através de Jesus aos homens, e os homens representados por quem? Representados pelo apóstolo mais mediúnico de Jesus, que era João Evangelista, que nada mais era do que a reencarnação de Daniel, do Velho Testamento, que também era, até hoje, considerado o mais profético dos profetas de Israel. Ele reencarna, antes disso, ele tem uma vida como o druida Allan Kardec, como sacerdote Allan Kardec, e ele recebe de Jesus, por volta do ano 110, a revelação do futuro da humanidade, a partir daquele próprio tempo. Ou seja, o Apocalipse de João, embora ele faça remissão ao passado, das profecias de Daniel, ele, na realidade, é o futuro revelado a partir da vida de João Evangelista. Até quando? Até quando a humanidade se tornar um planeta feliz. Então, vejam bem, o Apocalipse de João, ele não está vinculado a nenhuma destruição da Terra, a nenhum fim de vida na Terra, nada disso. Muita gente falava que é o fim do mundo. Não, não tem nada a ver com a coisa. Na verdade, ele se refere a duas transições futuras. A primeira transição que estaria no grande futuro, que é a nossa, que nós estamos vivendo, o ápice dela entre 2019 e 2020, que é o quê? A transição da Terra deixando de ser o mundo de expiações e de provas e, paulatinamente, se dirigindo à condição de mundo em regeneração. É isso que é transição planetária. Não é nada espetacular, novo, é um processo lento, gradual, que em algum momento ele atinge a velocidade de mudança necessária. Os espíritos superiores vão informar Allan Kardec, que, na nossa opinião, é a reencarnação de João Evangelista. Vejam bem, nada é por acaso. vão informar a ele que esse momento de transição planetária começou a ser atingido um século antes da chegada do Espiritismo. Então, se alguém perguntar, mas quando começou a transição planetária que nós estamos vivendo? A resposta o próprio Kardec tem no livro, tanto na revista Espírita, quanto no seu último livro, A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. Livro publicado em 1869, em que, então, se tem a notícia de que a transição planetária começou 100 anos antes de 1857. Ou seja, ela começou, na realidade, em 1757. E quando vai terminar? Nós temos notícia de quando vai terminar? Temos. Através de quem? Através de Chico Xavier. Ao vivo, no programa da TV Tupi de São Paulo, o programa nacional chamado Pinga Fogo, o segundo programa que foi ao ar no dia 23 de dezembro de 1971, portanto, há 49 anos atrás. E, neste programa, um telespectador ao vivo pergunta ao Chico qual que era, na opinião de Emmanuel, o início para a Terra da condição de mundo em regeneração. E lá, naquela ocasião, o Emmanuel respondeu através do Chico, aliás, o Chico respondeu em nome de Emmanuel, né? Que Emmanuel afirma que a Terra será o mundo regenerado em 2057. vejam bem. Então, quando Emmanuel fala, através do Chico, no programa Pinga Fogo, ele diz assim, estamos, sim, muito próximos de uma grande transformação planetária. as calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta. Não é o que nós estamos vivendo? Todo tipo de calamidade? Alguém duvida? Né? Não. Nós estamos vivendo isso. Calamidades sociais, né? Veja, por exemplo, a questão do desemprego causado pela pandemia do coronavírus. Quanta gente perdeu os empregos, teve que se virar com outras formas de sustentar a própria família, não é? A crise econômica que se abateu no mundo inteiro, em todas as nações. Ninguém ficou de fora, não é? As calamidades espirituais nunca na história da humanidade nós tivemos uma calamidade tão grande como agora no sentido espiritual, que é o suicídio, a onda de suicídios, inclusive infantis. A Organização Mundial de Saúde, no site dela, mostra que cada ano que passa nós vamos, estamos vendo que a média de idade em que as criaturas estão cometendo suicídio já está entrando na adolescência e na infância, vejam bem. E, curiosamente, tem uma mensagem de um espírito para Allan Kardec na revista Espírita, se não me engano, no ano de 1868, que previu exatamente isso. Ele fala com Kardec, que no ápice da transição planetária, vocês aí na Terra verão um aumento indiscriminado do suicídio infantil. Então, checou aí calamidade espiritual. Calamidades emocionais. Nós estamos vendo que o grande mal, a par da pandemia do coronavírus, existe uma outra pandemia mais silenciosa, que não dá ibope nos jornais, que as TVs não falam nela, que é a pandemia da depressão, a pandemia da tristeza, que está assolando todas as nações. As pessoas, principalmente com o isolamento social, que tiveram necessidade de se resguardar em casa, passaram a ter essa calamidade da depressão. Outra calamidade que mistura as duas, emocional e espiritual, é a obsessão espiritual. A gente vê isso, basta que quem frequente uma reunião mediúnica de desobsessão sabe o que eu estou falando. os espíritos cada vez mais perturbados, perseguindo os seus desafetos do passado e que estão sendo tratados nos centros espíritas do Brasil e do mundo. E também nós temos, segundo o Chico, previu em 1971, as calamidades físicas. E entre as calamidades físicas, nós podemos citar as doenças do corpo físico. então, pandemia, o coronavírus, outras doenças que são derivadas daí, vamos supor, as epidemias, por exemplo, de dengue, de chikungunya, de zika, que antes do coronavírus assolou várias nações e assim sucessivamente. E também as calamidades físicas, grandes terremotos acontecendo. Neste século XXI, nós tivemos, segundo os geólogos, um aumento substancial da ocorrência de terremotos e tsunamis. Os tsunamis geralmente são decorrentes dos terremotos que acontecem nos leitos marítimos e gerando assim grandes deslocamentos d'água. E se a gente for comparar apenas a década de 90 que precedeu o século XXI com a primeira e a segunda década que está terminando agora do século XXI, nós vamos ver que houve um aumento de 10 vezes a incidência desses grandes terremotos e grandes tsunamis. Ou seja, as calamidades físicas, segundo Chico Xavier previu e acertou, estão por toda parte do planeta. Mas aí ele conclui dizendo a respeito do final da transição planetária, ele diz Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então vejam bem, o Chico Xavier no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo transmitido ao vivo para todo o Brasil em 1971 afirmou que esse final, que esse período de transição chegaria ao seu final daqui a 37 anos em 2057. Mas ele avisou mas antes disso, quer dizer, antes de 2057, que é exatamente o tempo nosso, nós estamos em 2020, antes disso, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, todo tipo de transformação, transformação na ciência, na tecnologia, na medicina, na educação, na política, na justiça, nos institutos de pesquisa, nas universidades. por que isso tudo? Porque para que nós cheguemos em 2057 como mundo em regeneração, note bem, gente, muita gente confunde isso, mundo em regeneração não é mundo perfeito, não, não é todo mundo bonitinho, batendo asinha no lado, não, nós não vamos virar santos em 37 anos, isso seria impossível, não é? Mundo em regeneração é um processo também, o próprio nome já diz, em regeneração, quer dizer, é um degrau acima da expiação e da prova, porque já, aí já indica, o nome já indica o quê? Que no mundo em regeneração nós não teremos grandes provas coletivas e nem grandes expiações coletivas, concordam? Por quê? Porque essa etapa das grandes provas, como essa que nós estamos vivendo, a pandemia do coronavírus, é uma grande prova coletiva para nós que sobrevivemos a ela, pelo menos até hoje, e uma grande expiação para aqueles que estão desencarnando, e para a família daqueles que estão vendo seus familiares desencarnar por essa pandemia, não é? Então, essas grandes provações coletivas e grandes sofrimentos coletivos deixarão de existir o mundo em regeneração. Por quê? Porque nós entraremos num patamar de espiritualidade, não é? O paradigma da espiritualidade será vencedor. O que caracteriza o mundo de regeneração é o paradigma da espiritualidade. É a espiritualidade dando as mãos à filosofia e à ciência para o progresso da humanidade. E o que caracteriza ainda o nosso mundo? Nosso mundo de expiações e de provas? Ainda é o paradigma do materialismo. Por isso é que nós sofremos tanto. A falta de espiritualidade, o materialismo, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, são as características de um mundo de expiação e de provas. A violência, o crime, o vício decorrente disso tudo. Então, só por aí nós vamos ver o que Kardec fala. O grande mal da humanidade pode ser resumido em três palavras. Orgulho, egoísmo e vaidade. Então, se nós quisermos progredir, vamos ter que combater esses três grandes males. O orgulho, a vaidade e o egoísmo. E como que a gente faz esse combate? Com a espiritualidade. Por isso que o espiritismo foi tão importante nesse processo. Ele veio no século XIX com Allan Kardec, ele se multiplicou com a reencarnação de Allan Kardec em Chico Xavier no século XX no Brasil. Como Kardec, esse espírito recebeu essa incumbência do Cristo para nos trazer 33 livros em 15 anos de trabalho. Se a gente contar, naturalmente, cada ano da Revista Espírita como um livro. Então, em 15 anos de trabalho, Kardec trabalhou demais, perdeu a saúde, se encarnou justamente por excesso de trabalho. No dia 31 de março de 1869. E volta daí a 40 anos como Chico Xavier para trabalhar mais 75 anos e nos legaram até hoje 530 livros. Ora, esse material é para ficar na parede, aqui na na prateleira, não. Esse material é espiritualidade que nós precisamos conhecer, que nós precisamos compulsar, estudar, procurar. Jesus não nos falou busca e acharás. Então, nós temos que buscar. E o melhor da história, nós já sabemos o que é buscar. nesses livros maravilhosos, dessa missão gloriosa que esse Espírito teve como Kardec e depois como Chico Xavier. Porque eles nos deram Espírito. Nós éramos, antes de Kardec e Chico, nós éramos crianças do Espírito. Nós estávamos ligados a superstições, nós estávamos ligados a paramentos religiosos, a fórmulas religiosas inúteis, não é? A processos de adoração totalmente dispensáveis, antirracionais. Com eles, nós tivemos o que? A revelação da fé que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas futuras da humanidade. É isso que o Espiritismo representa. Ele veio nos trazer essa fé raciocinada. Ele veio através da revelação dos seus 14 princípios básicos fundamentais com a chave da reencarnação, ele nos abriu as portas do entendimento, não é? E nós vamos entender, por exemplo, a lei de causa e efeito, ação e reação, que Jesus já havia falado, a cada um será dado segundo as próprias obras, não é? Ele veio nos falar sobre a reencarnação, a lei da pluralidade das existências, que Jesus já havia nos dito, em verdade, vos digo, não entrareis no reino do céu se não nascer de novo. Ele veio falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. E Chico Xavier vai falar no programa Pinga Fogo. Nós vamos finalmente entender que não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal. e vamos nos integrar a esta família extraterrestre. Aliás, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, é a primeira personalidade religiosa do mundo que admite ao vivo no programa de rádio e televisão mundialmente conhecido até hoje, ele admite ao vivo a existência de civilizações extraterrestres, nossos irmãos mais velhos. Mas isso não é novidade, porque Jesus já havia nos disto a casa de meu pai tem muitas moradas. Outra questão que o espiritismo nos traz, a revelação do fenômeno mediúnico. Kardec é o primeiro a publicar um tratado científico sobre a mediunidade, que é o livro dos médiuns. E como Chico Xavier vai receber do espírito de André Luiz dezesseis livros principais que vão desdobrar este tratado sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos em nossa vida, que é o fenômeno da mediunidade. Que, aliás, Paulo de Tarso, quando escrevia suas cartas, se não me engano, a segunda carta aos coríntios, vai falar sobre a multiplicidade dos dons. Cada um tem o seu dom. Então, a mediunidade também não é novidade. Mas o espiritismo não é novidade. Porque, certa vez, perguntaram ao Chico, Chico, mas qual que é a novidade? Qual que é a última do espiritismo? E ele respondeu assim, ah, meu nego, a novidade é a boa nova de Jesus. é o evangelho de Jesus. Ele é sempre novidade para nós. E o espiritismo pretende justamente isto, ser o consolador prometido pelo Cristo, que nos prometeu, e João evangelista escreveu no seu capítulo 14 de seu evangelho, que o Cristo nos enviaria outro consolador, que nos faria lembrar de tudo quanto Jesus havia nos dito, e nos explicaria todas as coisas. Então, vejam bem, nós estamos numa posição privilegiadíssima, então, não tem razão para sofrimento, não tem razão para tristeza, para depressão, para lamentação, me desculpem a franqueza, viu? Porque espírita espírita que estiver se lastimando, ou chorando pela cara abaixo, ou trancafiado num quarto em depressão, está perdendo seu tempo, porque nós estamos num tempo de nos alegrar, porque nós estamos no final desse período mais difícil da transição planetária, e um mundo glorioso nos espera, um mundo maravilhoso nos aguarda, basta que nós façamos a nossa parte, não é nada demais, Jesus não nos pede, o Chico Xavier acostumava dizer isso, Jesus não nos pede espetáculos de grandeza, ele não nos pede que a gente faça uma escalada ao topo do Everest, não é? Ele apenas nos pede de que nos amemos uns aos outros, olha só, então cada um de nós pode sim fazer a sua parte, dentro daquilo que é possível, colaborar nessa transição planetária, pensar consigo mesmo, mas o que eu posso fazer, o que eu tenho condições de fazer para melhorar a vida do meu irmão, da minha família, do meu grupo social, da minha cidade, do meu bairro, do meu grupo espírita, porque nessa hora, quando o grupo espírita nos convida a trabalhar, a maioria de nós foge, não é? Porque nós somos eternos pedintes, a gente adora entrar na fila do pedido, ah, pelo amor de Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá um passe, me dá uma prece, não é? Quem sabe você tira o espírito obsessor que está me perturbando, né? Certa vez, uma senhora chegou lá para o Chico e falou com ele assim, depois de muito esperar, na fila, disse, ai, seu Chico, eu vim aqui para o senhor tirar esse espírito obsessor que me atazana, que ele me tira do sério, Chico, ele fica me dando pensamentos terríveis, aí o Chico virou para ela e disse, mas coitado dele, minha irmã, vamos ao contrário, pedir a ele que ore conosco, não é? Convide-o para fazer o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, porque ele também é nosso irmão, não é? Então, nós temos que mudar o paradigma do materialismo que ainda está em nós, nós temos que nos modificar, modificar o foco da nossa atenção, porque nós não podemos ter o foco do materialismo, da vida transitória, como o principal foco de vida, de destino de nossas forças, ao contrário, nós precisamos olhar para frente, o Chico falava conosco, Geraldinho, nós estamos no mundo, temos que caminhar com os pés plantados no chão da realidade, mas não podemos tirar os olhos do céu estrelado que nos aguarda, olha que beleza, então, o meu convite não é para ninguém sair da terra, não, a gente está com o pé bem plantado no chão, não é? É o chão da nossa realidade, mas a gente tem que ter esperança, não é? A gente tem que esperar nos céus a misericórdia de Jesus em nome de Deus, que nunca nos faltou, vejam bem, havia um risco muito grande entre 1969 e 2019, os 50 anos chamados por Chico Xavier de data limite, não é? Ele me disse que começou esse período de tempo quando o homem pisou na lua em 20 de julho de 1969, portanto, se encerrou 50 anos depois, no ano passado, em julho de 2019, e ele me falou que nós todos iríamos passar por uma aprovação muito grande que era o risco de entrarmos numa terceira guerra nuclear, não é? E que se ocorresse, era porque a gente merecia. Ele fala com a Hebe Camargo, por exemplo, quem quiser procurar no YouTube, Chico Xavier, no programa da Hebe Camargo, junto com a esposa do Tarcísio Meira, a Glória Menezes, e mais uma que agora me foge o nome, o Chico é entrevistado por elas um tempo e a Hebe Camargo fala com ele, Chico, mas nós temos, paira sobre nós a profecia da terceira guerra mundial. O que que o Emmanuel tem a dizer? E ele fala com ela, não, de fato, existe essa profecia, porque tem milênios que nós estamos guerreando. Aí ele começa a mostrar para ela que havia mais de mil anos que a humanidade, as nações estavam se matando umas às outras. Fala das cruzadas, fala da perseguição católica aos judeus, aos muçulmanos pela inquisição, e também aos crentes, aos protestantes, a inquisição da igreja católica, ele fala na guerra franco, inglesa, entre a França e Inglaterra, que durou 127 anos, e por aí ele vai mostrando que a humanidade se enrolou nesse ciclo vicioso de guerras, e todos nós, viu, gente, todos nós temos culpa nesse cartório, não vai achando que você está bonitinho aqui no século 21, que nada de mal te aconteceu, não, se você está encarnado com o pé aqui plantado no chão da terra, você tem culpa no cartório, essa é a verdade, não tem nenhum santinho aqui de asinha batendo asa por aqui, não, nós encarnamos no mundo que nós merecemos, só que aí ele fala com a Hebe, nós não podemos pedir a Jesus que nos livre dessa responsabilidade que é nossa, que o karma é nosso, mas nós podemos pedir a eles, aliás, pedir a Jesus que este karma venha pelo mínimo de dores. Agora, unindo uma coisa com a outra, eu digo a vocês, se nós vencemos a aprovação durante esses 50 anos, de 1969 a 2019, e não nos entregamos a uma guerra nuclear, graças a Deus, porque o próprio Chico diz, ela teria no programa Pinga Fogo, ele fala isso, ele fala no período de 50 anos, e ele fala nessas consequências, caso as nações mais poderosas, mais cultas, pudessem suportar a pressão dos seus próprios problemas, e pudessem não se amar uns aos outros, mas se suportar umas às outras, nos próximos 50 anos, então, o mundo se veria diante de maravilhas, de conquistas maravilhosas, e aí eu concluo esse raciocínio dizendo o seguinte, se nós vencemos a prova e não nos entregamos a uma guerra de destruição nuclear, graças a Deus, isso já é uma grande coisa, já é um bônus hora coletivo que a humanidade ganhou, um crédito coletivo que a humanidade ganhou em julho do ano passado, mas isso não significa que nós estamos livres do nosso débito, do nosso karma, passado, de outras existências, nesses milhares de anos de guerras, e unindo a fala do Chico Aébio Camargo, que se a gente não podia pedir a Jesus para nos livrar desse karma, porque o karma existe, é da lei, a cada um é dado segundo as próprias obras, causa, efeito, ação e reação, não tem como fugir disso, plantou banana, colhe banana, plantou abacaxi, colhe abacaxi, não pode querer colher laranja no pé de limão, não é? Então, mas é o que o Chico disse, se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre desse karma, nós podemos pedir a ele que o karma venha pelo mínimo de dores. Então, minha gente, essa pandemia do coronavírus é o mínimo de dores que nós merecemos, não é? É a bênção da misericórdia divina que veio justamente depois da data limite, já existem estudos que ela começou na China justamente em agosto de 2019, não é? O final da data limite foi julho de 2019, por quê? Então, é a misericórdia dos céus fazendo com que nós todos de uma forma globalizada passássemos por essa aprovação coletiva, essa expiação coletiva. Se a gente comparar esse drama com o drama de uma guerra nuclear, a gente vai ver que é um pequenininho drama. Imagina se a gente tivesse enfrentado uma guerra nuclear, seria milhões de vezes pior, nossas cidades estariam destruídas, o nosso campo estaria destruído, nós não teríamos alimento, dois terços da humanidade já teria perecido, teria desencarnado coletivamente, um horror, ao contrário, muito menos gente morreu, desencarnou, na pandemia da coronavírus, e nós todos tivemos que nos voltar para as nossas casas, os nossos lares, resgatar afetos de família, não é? Fomos forçados, antes ninguém tinha tempo de nada, marido não tinha tempo para conversar com a esposa, a mãe não tinha tempo para conversar com o filho, a filha não tinha tempo para conversar com o pai, é ou não é? os amigos não tinham tempo porque estavam cheios de compromissos, mesmo no centro espírita, a gente ia automaticamente nas reuniões, mal conversávamos entre nós, não é verdade? E com a pandemia, o que aconteceu? Nós fomos forçados a colocar sentimento em nossas relações humanas, nós fomos forçados a conviver com quem às vezes a gente não tinha afinidade, para aprender a ter afinidade, respeito, não é? Nós fomos forçados a conviver com o diferente, nós fomos forçados a buscar mais espiritualidade, quantos de nós não passou a fazer o culto do evangelho no lar com mais frequência? Lá em casa, por exemplo, nós dobramos a frequência, não é? Hoje a gente faz duas vezes por semana ao invés de uma só. E com muito mais participação, com muito mais interesse da família toda, porque está todo mundo querendo entender o que é espiritualidade, o que é vida espiritual, o que é influência dos Espíritos em nossa vida, não é? Então, tudo isso faz parte desse ápice da transição planetária que nós vivemos e vai nos preparar para o grande futuro. E o grande futuro, para onde nós vamos agora? O próprio Chico disse no programa Pinga Fogo, e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Então, vejam bem. O que que nós podemos esperar dessa transição planetária de 2021, porque o 20 já acabou, né? Mas até o final do ano vai ter a surpresa, viu, gente? Pode esperar a surpresa no campo científico, da medicina, da biotecnologia. Olha aí a vacina do coronavírus já chegando através da Moderna nos Estados Unidos, da Pfizer nos Estados Unidos, da BioNTech na Alemanha, da AstraZeneca na Suíça, da Oxford na Inglaterra. Olha aí a vacina chegando da Sorrento também nos Estados Unidos, da Inovio também nos Estados Unidos, várias e várias. Existem 143 empresas desenvolvendo vacinas contra o coronavírus. Olha que maravilha. Isso nunca ocorreu na história da humanidade, né? Tanta cooperação de vários países, várias empresas de biotecnologia, várias universidades. Em menos de um ano nós atingimos um objetivo, um feito inédito na história da medicina. Nunca na história da humanidade se achou a cura de uma doença grave com uma vacina em tão pouco tempo. E o melhor é que essas vacinas todas, elas não servirão apenas para o coronavírus. grande parte delas, eu tenho contato com gente pesquisadora dessa área, elas vão também resolver inúmeras outras doenças. Outra questão também que está aí na nossa na nossa porta a respeito de biotecnologia é a tecnologia chamada CRISPR, que é a edição de genes, né? E nós temos aí meia dúzia de empresas como a CRISPR Therapeutics, a Intelia, a Beam Therapeutics, a Editas, Medicine, a Vertex e a Regeneron, todas nos Estados Unidos, trabalhando o quê, gente? A edição dos nossos genes. E elas estão chegando, em pouco tempo, elas vão já definir, por exemplo, a cura da cegueira, a cura da surdez, a cura do câncer e de outras seis mil doenças. Isso para o curto prazo, viu, gente? Não estou falando para 2100, não. Estou falando para 2021 em diante. Alguns desses anúncios talvez ocorram ainda em dezembro deste ano. E é isso que o Chico falou em 1971. Nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência vai descoordinar o mundo extraordinário, o futuro extraordinário para nós todos. E segundo o Chico, diante do universo, olha como o Chico via longe. Porque ele também via que a Terra não ia ficar isolada no seu mundinho. E que justamente a partir de agora nós teríamos autorização de Jesus para que as civilizações extraterrestres se aproximassem de nós com mais presença. E segundo ele próprio me disse numa conversa com ele na década de 80, eles nos trarão avanços científicos e tecnológicos inimagináveis em que nós não temos a menor condição de entender hoje. Mas vai acontecer tudo isso entre 2021 e 2057. Para quê? Qual que é o objetivo disso tudo? Para que a própria ciência confirme os princípios básicos do Espiritismo. A própria ciência vai confirmar que existe vida após a morte. Então, isso já não será mais especulação religiosa ou filosófica, mas será fato científico e contra fatos não há argumentos. O Chico me diz, por volta do ano 2050, nós teremos um aparelhinho nas nossas casas, o que hoje o que ele fez de exemplo equivale hoje a um tablet. Ele falou de pendurado nas nossas paredes e através deles nós vamos nos comunicar com os nossos entes queridos no além. Imagine que maravilha. Então, a morte vai acabar. O sofrimento de perder entes queridos vai acabar. Vai acabar o choro, a vela, o velório, o inho 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 todo por causa da desencarnação, não é? Porque vai ser um fato científico. Não, só mudou de plano. Como, por exemplo, nós temos entes queridos que viajam, vão viver nos Estados Unidos, vão viver na Europa, mas nem por isso eles deixam de ter contato conosco. Tem o WhatsApp, tem as plataformas de conversas online e a gente mata saudades. Assim como eu estou conversando com você em Recife, não é? Aqui, daqui a 2050, o quê? Falta o quê? 29 anos? Daqui a 29 anos nós podemos estar conversando com os nossos avós, com os nossos pais desencarnados. Olha que maravilha. Isso também não é uma mudança de paradigma? O materialismo acaba. O materialismo será o quê? Será uma doutrina de minorias. ainda subversivas. A espiritualidade será a realidade, será fato científico. Olha que maravilha. Um outro amigo me ouviu falando isso numa palestra, falou comigo, Geraldinho, tem uma consequência extraordinária no campo da justiça, no campo do direito. qual consequência? Porque eu não havia percebido. E ele me explicou, veja bem, se houve um crime, não é? A gente vai poder entrevistar o assassinado no mundo espiritual para saber quem é que foi, quem é que o matou. Olha só, então, os julgamentos estarão muito mais próximos da verdade do que da suposição, não é? Questões de corrupção, questões de roubos, tudo isso será resolvido muito fácil, porque a gente vai entrevistar as pessoas desencarnadas envolvidas nesse processo jurídico e o direito terá um outro paradigma, não é? Então, é isso que nós estamos caminhando nessa direção. A ciência, trazendo, por exemplo, no campo da... vai também confirmar a mediunidade, aliás, ela já fez isso, só que na ciência a mediunidade chama-se comunicação quântica, que já foi provada, não é? A questão do espírito também, que é imaterial, também já foi provada, pela ciência, ela é chamada de consciência quântica e como consciência quântica, desde a década de 60, não é coisa nova, não, viu, gente? Desde a década de 60, quem fez esse trabalho ganhou o prêmio Nobel de física, inclusive, falando que a consciência quântica é não local, ela não está no tecido do espaço e do tempo da matéria, tudo dentro de acordo com o que o espiritismo já previu. Só que isso vai se ampliar naturalmente até 2057, porque nós vamos ingressar com os nossos aparelhos nas realidades, nas realidades paralelas, nos universos paralelos, nós vamos entender o que é a energia escura, a matéria escura, as matérias que compõem os planos de vida do mundo espiritual, que são vários planos, e nós vamos ter, então, uma outra noção de realidade, uma noção baseada no paradigma da espiritualidade. Vejam bem, é isso que vai modificar o mundo. Então, a reencarnação não será também mistério, a ciência vai chegar neste ponto de descobrir as heranças genéticas do passado distante, as influências do corpo causal que André Luiz relata em seus livros, a partir do livro No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, que é aquele corpo espiritual que tem o nosso roteiro kármico. Então, por que que uma pessoa sofre, nasce com uma deficiência, tudo isso vai ser desvendado como questão relativa a outras encarnações. Aliás, a própria psicologia já entrou nesse campo fazendo as chamadas TVPs, terapias de vidas passadas, de certa forma, é um processo de pesquisa avançado que vai preparar o futuro, que vai confirmar realmente a existência da pluralidade das vidas sucessivas. Enfim, a pluralidade dos mundos habitados, o contato com os extraterrestres, o Chico previu muito claramente no programa Vinha Fogo que o homem descobriria água na Lua. Vejam bem, isso aconteceu há um mês atrás, foi confirmado pela NASA, há um mês atrás, em 1971, Chico Xavier falou isso, nós vamos descobrir água em abundância no solo lunar, exatamente como a NASA achou, ele fala também que iríamos tirar matéria plástica, azoto e oxigênio do solo lunar para construir as nossas cidades de vidro, recentemente, há uma semana atrás, o Elon Musk, dono da Tesla nos Estados Unidos e da SpaceX, falou que vai construir cidades de vidro em Marte, olha que coisa curiosa, e Chico já falava isso em 1971, e que o Chico fala, a partir da construção dessa base permanente terrestre na Lua, e o governo norte-americano já anunciou que isso está muito avançado, provavelmente o início dessa nova cidade lunar ocorre em 2026, então, o Chico fala, a partir desse estabelecimento na Lua, nós vamos entrar em contato com as outras civilizações de outras galáxias, inclusive, e aí vamos compreender que não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma grande família universal, então, vejam bem, é uma mudança completa de paradigma, nós estamos no limiar desse mundo novo, nós estamos diante da alvorada desse novo dia, o pior já passou, a meia-noite já passou, nós estamos nas primeiras horas da madrugada do novo dia da humanidade que se chama em regeneração, e por isso nós devemos nos alegrar, o objetivo nosso, espírita, é ter alegria, ter esperança nesse mundo novo, não é afundar a cabeça no solo igual um avestruz, não, e chorar, como diz aqui o ditado aqui em Minas Gerais, chorar pequeno, nós temos que, ao contrário, segundo o que já vieram, olhar para cima e agradecer a Deus essa oportunidade que Deus nos deu de viver na Terra neste momento, único na história, na nossa história multimilenar, para que nós mesmos façamos a nossa transição planetária intimamente, para um mundo mais justo, mais fraterno, mais amoroso, mais solidário que se espera de nós. essa é a nossa mensagem. Muito obrigado, que Jesus os abençoe. Que assim seja. Geraldinho, nós agradecemos sua participação hoje nessa live. Gente, essa live vai ficar gravada aqui na IGTV, a gente não tem tempo mais de ler os comentários, espero que a gente possa ter mais conversas como essa. Vamos sim, como é. Boa noite. Obrigado, gente. Ficar com a Deus. Tchau. Tchau.